Olá galera, bom dia. Estou passando aqui a esclarecer aí uns comentários, umas calônias na verdade que o Valdir que está fazendo sobre mim, sobre o Bahia, sobre a questão Forrovoz. Não tem nada disso que ele está falando, gente. Até porque nós só estamos lutando por um direito que nós conquistamos. Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre uma possível briga entre Roger e um dos sócios da banda Forrovoz. Nós vamos falar mais um pouco sobre isso logo após a vinheta aqui. Quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Weasley, roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é rapaziada, antes do meu dia assunto do vídeo eu gostaria de deixar uma coisa bem clara aqui para vocês, que eu não tenho nada contra nem a Roger, nem a TJ, nem a Marcos Bahia, nem a Rony Von e nem ninguém da banda Forrovoz. E nem eu vim aqui para falar mal de ninguém. Eu só estou aqui passando as minhas informações para vocês, ou seja, as informações que estão rolando nas redes sociais. Eu acho que nenhum YouTube, blogueiro ou repórter tem autonomia nenhuma para falar da banda Forrovoz. Até porque é uma das poucas bandas de forró que tem história no cenário nacional. A banda Forrovoz não é uma banda que tem seguidores. Acredito eu, Emerson Weasley, que a banda Forrovoz é uma banda que tem fã. Se você é da Bahia, se você é de Minas, se você é de Recife, se você é de qualquer lugar do Brasil, com certeza você já deve ter ouvido a banda Forrovoz em algum lugar. Com certeza, com a saída de TJ da banda Forrovoz, os fãs sentiram muito a sua falta. Não só os fãs, como a banda também. Embora a Rony Von tenha seu talento, o seu potencial, acredito eu que ele vai fazer muita história pela banda ainda. Mas não vamos negar, né gente, que com a saída de TJ, nunca mais a banda foi a mesma. E como eu falei anteriormente, quando o TJ saiu da banda, logo mais a banda Forrovoz trouxe Rony Von. E até agora, no momento, quem estava no vocal era Rony Von e Roger. E quando os fãs já estavam acostumando com os dois no vocal, Roger resolveu sair da banda. E quando ele deixou esse anúncio falando que não ia mais fazer parte da banda, os fãs ficaram eufóricos. E com toda razão. Até porque, até onde nós sabíamos, quem era o sócio da banda, ou seja, quem é sócio é dono também. Era Roger, Marcos Bahia e Valdique. Mas como assim? Se Roger era um dos sócios da banda, como é que ele iria sair da sua própria banda? E logo ali, as pessoas não conseguiram entender nada. E quando ele soltou esse anúncio oficial, deu para perceber a sua indignação com algumas coisas internas que vinham acontecendo com a banda. Até que no último fim de semana, Roger resolveu deixar toda a sua verdade. O que é que está acontecendo? E rolou uma treta aí nas redes sociais, entre ele e um dos sócios que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas antes de eu mostrar para vocês, eu gostaria de mostrar o anúncio oficial para vocês entenderem o que é que eu estou falando. Vamos ler. Olá, fãs do Forro ao Bode de todo o Brasil. Fãs da minha pessoa, meus seguidores. Estou aqui para dar uma notícia para vocês. Sei que vocês são as pessoas que devem saber primeiro de tudo que eu estou planejando para o meu futuro. E assim, eu não digo com muita tristeza, mas com muita dor. Que, infelizmente, eu estou deixando o Copa Boys. Até estou emocionado com isso aqui, porque são 13 anos de história. E chegou num ponto que não deu mais para mim. Já tem tempo que eu venho tentando. Venho tentando fazer as coisas certas. E, infelizmente, tem muitas coisas erradas. E eu sou um cara focado, entendeu? Assim, a gente vem lidando com responsabilidades. Eu cheguei num ponto que eu vou seguir uma carreira. Eu conto com o apoio de todos vocês nessa nova caminhada aí. Conto com Deus em primeiro lugar. E agradeço a todos vocês. Agradeço a todos que contribuíram com a minha carreira, com o meu sucesso. Agradeço o TJ, o Marcos Bahia, que foi quem ralou para o Copa Boys ser hoje o que é, né? Eu espero aí que o Valdir, que o Rony vão, leva adiante esse trabalho aí. E segura aí o Forro Boys muitos anos ainda e que os fãs merecem. Então é isso aí. Eu conto com todos vocês nessa nova trajetória minha, nessa nova caminhada. Rapaziada, esse é o canal do meu parceiro André Teclas. Eu gostaria que vocês passassem lá no canal dele e se inscrevessem, porque o canal dele é muito da hora. Lá está o anúncio oficial de Roger, do Forro Boys. Lá ele faz altas coisas da hora envolvendo música também. E assim, vão lá no canal dele e dê essa força lá, porque o canal dele é top demais. Sou muito fã. André, tamo junto. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, dá para perceber mais que nítido que Roger não estava feliz com algumas coisas que vinham acontecendo internamente com a banda. Mas até aí, tudo bem. Até que no último fim de semana, como eu falei anteriormente, Rony vão postar um vídeo com um dos sócios, que é Valdir, que nas suas redes sociais. Mas precisamente no perfil oficial da banda. E Valdir, que foi lá e falou isso aqui. Primeiramente, eu vou mostrar o vídeo. Logo depois, eu vou mostrar o comentário que ele deixou lá nesse vídeo. Vamos ver. Eu aqui, meu amigo Valdir, Valdir, Valdir Caraújo, nosso parceiro, meu amigão. Tamo junto, misturado. Nós fica doente quando nós fica assim na estrada, né, amigo? Nós não aguentamos essas coisas, não. Carro quebrado. É, mas vai dar certo, né? Triste. Mas o que está acontecendo, né? Não é, amigo? Mas vai dar certo. Não é parceiro, né? É, mas o que está acontecendo. O carro que quebrou. Então vamos aguardar, né? É. Isso aí. Então, rapaziada, Valdir que foi lá e marcou Roger e falou assim. Roger, aqui ninguém quer tirar os méritos que você tem como dono da banda, não. Agora você falar que pra banda andar pra frente tem que pagar a parte, isso é injustiçável. Se você tivesse interesse da banda continuar, você tinha assinado o contrato do novo vocalista. Por que você não quis assinar? Só fala uma coisa, quem planta o mal, colhe o mal. Nunca esqueça disso. Só desejo a você um futuro melhor na sua nova jornada. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, ele soltou aquela indireta para Roger, som de boys, que agora esse é o nome da banda dele. E quando ele soltou esse comentário aí, Roger também foi lá e respondeu e logo após também foi lá e soltou outro vídeo aqui. Vamos ver. Então, rapaziada, Roger foi lá e respondeu ao Valdir que no comentário anterior que eu acabei de ler pra vocês. Ele foi lá e colocou assim, assinar um contrato que só favorece a você, é isso que você quer? Quer que eu, mas o Bahia, fique com a mão na frente e outra atrás? Nada contra o novo vocalista, até porque fui eu que indiquei. Mas tudo tem que ser certo, nada errado. Vai na frente, seja correto ao menos uma vez na vida. Aí algumas pessoas começaram aqui a responder. Aí Valdir que foi lá e respondeu ao Roger mais uma vez. Vou postar o contrato que é o mesmo direito que eu tenho, você tem. E aqui, Roger foi lá e respondeu ao Valdir que mais uma vez. Em poucas palavras, ele quis dizer que não era de acordo aquilo que o Valdir que estava fazendo e expor aquela conversa ao público. Até porque, segundo ele, os fãs não tinham nada a ver com isso. E reforçando, Roger também foi lá e pediu desculpa aos fãs, até porque ele também falou que isso não condiz com a personalidade dele. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, Roger foi lá e respondeu. E logo mais, ele foi lá e soltou esse vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês. Esse vídeo é de dois minutos e eu gostaria muito que vocês compreendessem esse vídeo que ele deixou aqui. Olá, galera. Bom dia. Estou passando aqui para esclarecer aí uns comentários. Uma escalônia, na verdade, que o Valdir que está fazendo sobre mim, sobre o Bahia, sobre a questão Forro Voz. Não tem nada disso que ele está falando, gente. Até porque nós só estamos lutando por um direito que nós conquistamos. São 13 anos de luta, quase 14 anos de sofrimento, só levando tombo, levando tombo. E vamos ter que levar tombo até o final, porque as pessoas querem só se dar de bem em cima da gente e querem arrancar o que é da gente de graça, a força. Isso não vai acontecer, tá? Tanto eu quanto o Bahia estamos nos afastando da banda por causa desses motivos. De só levar desvantagens, de só as pessoas querem crescer em cima da gente. Então, assim, eu não vou ficar rebatendo, brigando, discutindo, porque vocês não merecem isso. Os fãs merecem que a banda siga, que a banda continue levando alegria, que eu faço o meu trabalho aqui e sem ninguém prejudicar ninguém. E nós não estamos prejudicando ninguém. Apenas é um direito que nós temos, que nós não podemos dar de graça para ele. Ainda mais para ele, que é um cara que não merece, tá? E, assim, que tudo dê certo, que o Rony Vão continue trabalhando e que leve alegria para vocês. Que todo mundo seja feliz nas suas carreiras, tá bom? Obrigado pelo carinho. Eu não vou mais me manifestar sobre isso, tá? Espero que o Valdir pare com essas calúnias, porque isso não é papel de homem. O certo dele é chegar, conversar e não tentar derrubar a imagem das pessoas, jogar os fãs contra a gente. Porque se tem uma parte que não merece passar por essas coisas, são os fãs, tá? E eu protejo muito meus fãs. Faço de tudo para sempre ser um cara legal para vocês e vou continuar sendo. Não é ninguém que vai me derrubar, não é ninguém que vai derrubar o Bahia, não, viu, gente? Abraço para vocês, Deus abençoe e obrigado pelo carinho. Pois é, gente. Foi esse vídeo aí que o Rony deixou nas suas redes sociais. E como vocês puderam perceber, ele deixou bem claro a sua indignação com algumas coisas que já vinham acontecendo anteriormente e que ele e Marcos Bahia estão se desligando da banda. Mas se eu não sei se vocês perceberam, essa treta toda aí, é que segundo o Valdique, ele deixou lá naqueles comentários, que ele quer colocar um novo vocalista na banda e Roger não quer assinar o contrato. E como eu falei, a banda são de três sócios, como eu falei lá atrás, que é de Valdique, Roger e Marcos Bahia. Ou seja, para você colocar outro vocalista, você tem que entrar ali em um consenso entre os três. E parece que isso é que não está acontecendo. E como o Roger falou também, que eu não sei que vocês puderam perceber bastante, vocês que prestaram atenção no vídeo, ele falou que já são bastante tempo na banda e ele tem que, assim, alguns direitos. Lembrando todos vocês, a gente do canal Emerson Weasley não tem nada contra ninguém. Eu acho assim, que ninguém tem essa autonomia, como eu falei anteriormente, para levantar a voz e falar sobre a banda Forro Boys. Eu, particularmente, sou um cara que aprendi a ser muito admirador do Roger, não só pelo que ele canta, não só pelo que ele cantou na banda Forro Boys, mas também por sua humildade. Eu gosto das pessoas, muitas das vezes, pela humildade. E assim, eu vejo nas redes sociais dele, respondendo todo mundo, o cara super humilde. Logo quando eu fiz a história da banda Forro Boys, ele foi lá no meu direct, conversou comigo e estava assim, Roger, você está de parabéns, cara, e assim, eu gostei demais do seu som e muito sucesso para você nessa sua nova jornada. Não só a Roger também, como todo o pessoal da banda Forro Boys, eu, Emerson Weasley, só desejo sucesso para todo mundo. Mas, enfim, eu não estou aqui para dar minha opinião, eu gostaria de ver a sua opinião sobre esse caso. O que é que você acha disso mesmo? Comente aqui embaixo que eu vou estar analisando o seu comentário. Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, é só se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like. E eu te espero no próximo vídeo.